Eu vim aqui passando, o Zé Nunes está fazendo uma obra aqui. Eu gosto sempre de se intrometer nas obras dele, porque quando está alguma coisa errada, eu dou sempre uma dica. Quem está fazendo aí, Zé Nunes, com esse metro aí? A primeira coisa da obra com o cara começa aí com um metro, medindo. Com metro? Já viu o cara começar uma obra assim, se for com uma pena de lado, para medir, para fazer as medidas, claro. Pois aí, tu já tirou o nível aí desse chão, ou não? Eu estou batendo o nível, cara. Hã? Eu estou batendo o nível. Está aí, a gente está batendo o nível. Como é que bate o nível sozinho? Cadê a mangueira? O Lourão que estava me ajudando já foi embora. Ai, está certo. Ele me ajudou a bater só o nível. Como é que vai ser a cobertura aqui? Não vai ser muito comprido demais esse caibo não. Eu estou vendo que vai dar uns três metros ali para cá. Não dá? Vai ser linha e caibo. Linha e caibo? No lugar dos caibos, vai ser as linhas. No lugar das ripas vai ser os caibos. No lugar dos caibos vai ser as linhas, entendeu? Vai ser linha assim, e os caibos vai ficar em cima. Tanto de ripas que pega vem e caiba. Esse aí dá quantos metros para cá? Seis metros. Seis metros, né? E a dali para cá dá quantos metros? Dois metros e cinquenta. Dois e cinquenta. Daí para cá. Aí tu vai usar as linhas para cá? Dois e meio. Dois e meio. Três metros. Três metros. Ele pegar três metros de três... Três linhas de três metros dá nove metros. É dois e cinquenta aqui. Pois é. É dois e cinquenta. Mas tem que estar dentro da parede. Quanto para cá? Três metros. Três metros dá nove metros de linha, né? E aqui era só seis metros, olha. Um prejuízo de três metros de linha que está dando... O dono da obra aí. Aí você me farreia desse jeito, cara. Caído na cabeça do proprietário não é mais pior. É, a vantagem é que não tem ripa, né? Aí o pau vai para quem? O pau vai para quem? O pau só se lasca para o lado mais fraco, cara. É, né? Se eu farreia de qualquer jeito... O cara, porra... Chega no mapa porque tu ferreia desse jeito. Espera aí que já vai sair do teu pescoço. Bota a máscara para o pé no nariz, né? No pescoço. E cadê a tua? A minha? Eu vou para o mato. Eu vou para o mato com a pialgada. Não precisa de... Não precisa de máscara, não. Não precisa de máscara, não. O Zé Núñez veio... O Zé Núñez veio estar a máscara na... Bota no pescoço. Pois é, Zé Núñez. Eu estou passando aqui para o Zé Núñez. Aí é mestre de obra, viu? Eu vou estar sempre aqui nas obras dele aí. Apresentando as obras dele. Porque ele é o mestre de obra de primeira. Ele aqui é... Ele aqui ele... Ele é um cara tão trabalhador. Ele... Dá para uns... Quatro prendeiros. Porque ele trabalha demais. Ele... Ele é aquele cara quando ele começa a trabalhar. Não tem negócio de chegou meio dia. E parou o serviço não. Ele... Ele trabalha direto. Olha aí. Ele está trabalhando direto aí. Começou agora? Comecei em doze horas. Foi, né? Comecei em doze horas. É, então... Eu estava sempre acompanhando. Agora eu não gosto de acompanhar as obras dele. Porque eu não posso ver uma coisa errada que eu digo logo, né? O que é que tem errada aqui, cara? Não. Por enquanto não tem que... Está começando agora. Mas quando tu começar a levantar... Agora tu está começando a fazer o... O alicerce, né? E aí tu vai gravar só as tiquinhas aí. Aí já tem uma pedra aí, né? Tem um alicerce, né? Aí já tu vai levantar... Rai na lajota, né? Que eu tirei. Já puxei na lajota aí, né? Lá não tem não, ó. Aqui vai... Não, mas aqui não precisa não, pô. Não. Aqui vai precisar, cara. Aqui vai subir até ali. Aí tu vai elevar uma... Uma paredezinha para lá também. Até vir aqui... Aí pega as picas aqui. Ela tem que fecha. Vai fechar aí, né? Escanso. É. Aqui eu boto um caipo. Aqui não vai ser três linhas, não. Aí... Vai ser um caipo em cima da parede, cara. Vai ser um caipo em cima da parede, cara. Em cima da parede. Se eu botar duas linhas daqui para lá... E tu vai fazer uma... Fazer uma parede lá também, ou não? É. Se eu botar duas linhas... Ah, então tu vai... Vai botar uma parede lá, um canto e outro aqui... Só uma linha no meio, né? Aqui só uma linha no meio, cara. Tu não vai botar uma parede aqui e outra lá no canto? É, mas se eu botar só uma linha no meio... Esse caipo será, cara. Aí... Ficava três metros de caipo. Tá duas linhas ainda no meio. Duas linhas eu tô achando é pouco. Não, não é não. Porque é dois metros, cara. Fica dois metros. O espaço do caipo, pô. E é? Não é seis metros. Seis metros fica... Bota... Dois. Uma, duas. Dois metros, cara. É, dois metros. Não, mas tá bom, bicho. Pois é. O caipo fica da largura do O.T. Só, rapaz. Tá? O caipo fica só da largura do O.T. Eu sei, cara. Não tô falando. É o jeito dele ficar dois metros, ó. O caipo de dois metros, assim, ó. Olha aqui o tamanho, ó. É perigoso ele selar, bicho. Aqui, ó. Sela não. Sela não. Se for botar três linhas também é muito demais, aí. Só duas linhas, tá? Fica dois metros. Fica um metro e... Mas tá bom, Zé Nui. Eu vou... Eu já vou descendo ali para olhar o gado. Depois eu vou filmar o resto da obra aí. Ver se ficou bom. Mas vocês tu capricha para não me fazer vergonha? Porque eu... É a primeira vez que eu mostro a obra do Dom. Pra você não fazer bem feito aí... Não, tu... Vai ficar vindo aí se ficar errado. Vou vir aí. Esse vídeo aqui eu vou completar com outro depois. Eu não faço coisa errada não, cara. O meu trabalho sempre é bem feito. Eu sei. Mas se tiver alguma coisa errada eu guia. Não, mas se tiver na hora que a gente tá fazendo não tinha jeito, ó. Tá bom. Eu não faço serviço errado não.